Eu vou ter apoio a todos em todos os anos Hoje será só de um beijo, hoje eu vou te sentar Vamos em todo, teremos a culpa A banda tá louca aí, eu quero ter uma canção Eu vou ter apoio a todos em todos os anos No Tag de Volta Cruzada, vamos pra mais um vídeo Fazia tempo que eu não via na arena, hein Hoje Grêmio e Flamengo, mano Hoje é o dia de vingar, hein Hoje é dia de vingar e meter, ó Esse homem aqui, irmão Esse homem aqui tá no dia dele se vingar do Flamengo Hoje a gente vai ganhar Mano, eu já vou dar meu palpite, tá? Uns 2x0 no mínimo, no mínimo E antes de começar também, que eu lembro pra vocês, mano Façam a fézinha de vocês lá na aposta ganha O link vai estar aqui no comentário fixado Também tem o QR Code aparecendo aqui na tela Lembrando, na aposta ganha Tu já ganha 5 pilas só se cadastrando, mano Se cadastrando, ganha 5 pilas E começa a fazer a aposta aí com o real E ganhar dinheiro Com responsabilidade e com mais de 18 anos Tem que ter mais de 18 anos, beleza, gurizada? Vamos lá aqui, mano Daqui a pouquinho vai começar a peleia Agora é 7 horas, irmão 7 horas, tem muita coisa pra rolar Tem muita coisa pra acontecer E a gente vai ver daqui a pouco aí a opinião da galera E vamos ver como é que vai ser esse jogo Bora lá Fala, irmão O teu nome De onde tu fala E qual é o teu palpite pro jogo de hoje Difícil hoje, hein? O Carlos, Estância Velha Palpite hoje, 2 a 0 pro Grêmio 2 a 0, sabe que o Suárez vai meter um golzinho hoje, mano? Vai, eu acho que vai de 2 Suárez hoje É isso aí Eu acredito em 2 Suárez Então de onde? Estância Velha? 2 quilômetros Dá isso aí, dá um quanto tempo? Dá uns 40 quilômetros Pô, é longinho, né? É longinho, dá uma meia hora e 40 minutos Aham Meia hora, mais ou menos 40 minutos Isso aí, tem que ver o Suárez fazendo gol, né? Pra compensar tudo É isso aí, irmão, valeu? Ok, então Vamos lá, Grêmio Cara, ô Noteg, é o seguinte, cara Eu tô confiante, tá? Tô confiante, tá na hora da gente Cara, eu vou falar Ó, vai ser 2 gols hoje 2 gols de Luizito Soares Travou Travou 2 a 0 2 gols de Luizito Soares, Noteg Porque, cara, é o seguinte Ele tá com sangue nos olhos E outra, né? O homem aqui, ó Precisa Precisa se vingar do Flamengo Porque, mano, pelo amor de Deus, cara A gente não ganha A gente não ganha do Flamengo Exato E hoje vai ter que ser o dia, mano E eu falo, né, mano Esse Grêmio e Flamengo É o mais importante Depois do Grêmio e Flamengo Da semifinal Contra a Libertadores Mano, esse aí é o importante Hoje é a final Porque eu tenho plena confiança Que o Grêmio vence o Corinthians E em São Paulo Exato Então, cara Hoje é a final Nós vamos... Não, cravo, cravo Eu até acho que vai ser Grêmio e Corinthians E vai ser que nem em 2001 É o que eu acho que vai acontecer Ih, mano, cravo aí A violência não educa A paz é o número É o que eu acho que vai acontecer É o que eu acho que vai acontecer Fala aí, fala aí, fala aí Achei a enciclopédia humana do Grêmio Olha aí O Noteg pode ser uma surpresa O negócio da enciclopédia Mas quem me conhece sabe Sabe que eu sei tudo do Grêmio E eu amo esse clube Que desde 1972 eu conheci Primeiro time do Grêmio que eu vi jogar Jair, Espinoza Ari Ercílio Beto Pacamarte E Everaldo Jadir, Torino e Gaspar Flecha ao Cinglone Grêmio campeão em 1977 Acabou com a hegemonia da boca do lixo Walter Corbo Eurico Antieta Só que aí eu vou fazer uma correção Porque eles vão querer me pegar No Noteg Mas como nós somos gremistas Nós somos bons Jogou o Cassiá Porque o Antieta Estou com a suspenso Então assim, ó Cassiá, Karpis que jogou E o Berdã, Vilarim O homem que me deu a maior alegria Que chegou aí no aeroporto E disse assim, ó O escurinho não faz mais gol no Grêmio E não fez mesmo E Ladinho Vitor Hugo Tadeu, Rit e Yura Tarciso André, Catimba E Éder Aleixo Grêmio campeão brasileiro Em 1981 Mazaropi Paulo Roberto Baideck Hugo Deleon Rodrigues Meu amigo Que estava sempre no meu bar E Casemiro China Oswaldo China Paulo Isidoro E Vils Tadei Em 1981 Tarciso Baltazar E Odair Depois Renato Sá Agora vocês querem saber Se eu sou gremista Ou o que que eu sou Olha pra mim Pô, pera De ciclopédia Sabe o que que eu sou? Mazembista Porque eu fui o cara que fez a festa do Mazembd em Porto Alegre Olha Eu tinha um bar temático do Grêmio Do lado do Olímpico E eu que fiz o Mazembd em Porto Alegre E eu que fiz o Mazembd em Porto Alegre O que fez o Mazembd em Porto Alegre Eu sou o Barduzel Seu nome? Pessoal Barduzel 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 Ponte Tricolor E sou fã do Notegre Olha E o Notegre como bom tricolor Que nem nós Eu assisto o Notegre todas as mães Obrigado Assim ó E vamo lá então E pra falar em ciclopédia Já que o Notegre quer Eu vou assim ó Alemanha 74 Seppmeyer Volts Schwarzenbeck Beckenbauer e Breitner Peraí Essa memória Como é que tu estuda isso? Não Eu fui nas dores Estudei nas dores Mas eu comi um pouco de merenda Deveria ter estudado Mas é que eu gostava Era de futebol Então o time é o seguinte Seppmeyer Volts Schwarzenbeck Beckenbauer e Breitner Bonhoeff Reins E Overhaas Graboffs Gerd Miller e Rosenbraith Argentina em 78 Ubaldo Fidiolo Volguin Luiz Galvan Daniel Passarelli e Tarantini Gadiego Ardines e Mário Campes Mertone e Luke Hauss Marraíso Aí vem vários contatos Pô E aí vou te dizer o seguinte Notegre Assim ó Olha Essa torcida do Grêmio Do jeito que tá hoje Do jeito que eu vi ali ó Arrepia cara Eu tenho 58 anos Eu sou do Olímpico Da Aurélio Pi Desse time Eu vi Everaldo Marques da Silva Ser expulso em 1974 Mas essa torcida do jeito que tá hoje Contagiante Merece essa vitória O que que tu acha do Soares 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 é o Soares O que que eu vou falar do Soares Tem a cara do Grêmio ou não tem? Ah tem Tem ser eternizado na história Com o título Vai ser Vai ser Vai ser Ele deu uma escorregada Faz parte Faz parte Faz parte Faz parte E ele falou O Grêmio é maior que tudo O Grêmio é maior que tudo Obrigadão aí De encontrar um rapaz Que faz um belo trabalho No Youtube Grande Noteg Vou dar nota Agora 9.9 Depois da meia noite Da vitória do Tricolor Vai ser 10 10 Obrigadão Valeu Valeu Tô todo dia lá contigo Eu sou teu Obrigadão Obrigadão mesmo Parabéns pelo teu trabalho Obrigadão Obrigadão E aí Filipão O que que tá esperando do jogo mano? Cara o seguinte ó Hoje aqueles lá ó Pode me botar lá Hoje Hoje A torcida da família A torcida que Foi passada em novelas Vai chorar No interior No nordeste Aí a torcida lá Terceirizada Vai chorar Vamos lá Vamos lá A torcida da Grêmia Tendo em campo Agora 10 para as 9 Daqui a pouquinho Começa o jogo hein Fala irmão Tem o nome De onde tu fala mano Fala da cidade Franklin Sou de São José do Norte E hoje vai ser quanto jogo? 3 a 1 Mano O que que tu acha De essa novela toda do Suárez Você acha que ele tem que ficar mesmo? Eu acho que ele fica Eu acho que ele fica Até dezembro pelo menos É isso É ruim ele Seis meses embora né pai É E o Luazinho O Luazinho vai ajudar ou não vai? O Luazinho vai meter gol Ó Grêmio na final Grêmio Corinthians O Luazinho vai fazer gol de falta É isso mano Cravou Já era Hoje Dois do Suárez E o do Vilaçante Oh 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 Pulo junto mano Ó irmão Teu nome De onde é que tu mora E teu palpite pro jogo hoje Davi Moro em Santa Maria Hoje vai ser 3 a 1 pro Grêmio Santa Maria mano Santa Maria Porra é longe Seis horas da viagem Pô Chegou que hora aí? Cheguei era Seis, sete horas pra ele Sete horas? Pô Chegou cedo até né mano Aí saiu bem cedo Aí saiu meio dia E o Luan mano Chegando aí Tá confiante? Muito, muito Vai dar certo Vai dar certo Rêzinho 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 Só as Rê58 Só as Rê58 Olha só Vai isso aí É relíquia hein Rêzinho 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 Rêора Rêativa RêWhich Rê68 2 a 0, Suárez. Suárez, seu nome? Chilvino. F2006, só choco com cadeira. Olha, só isso aí. Se você for mais, com Côncio, pra você ganhar um jogo hoje. De novo, né? Que hora de 3 a 1, tá? O que mais não faz o jogo hoje? Dois a 1 em! Suárez e Vila Sante. Tá confiante, mano? É Grêmio, porra. Isso aí... No Anzinho, mano. O Anzinho vai resolver antes mesmo. Final Grêmio-Corinthians, 1 a 0 Grêmio lá, gol do Luan. É isso aí mano. Gostei do gol do Luan, gostei do gol do Luan. Quanto é que vai ser o jogo hoje? Dois a um Grêmio. Confiante, confiante. Um de Soares e um de Vintero. É isso aí mano, estamos juntos. Quanto é que vai ser o jogo hoje? 2-0 Grêmio, quanto é o Soares? 2-0 Soares. 2-0 Soares. Obrigado Osas. 2-0 Grêmio. O primeiro convidado que o Papo Compeiro levou, quando era áudio ainda, foi o doutor Aldo Alberto Praes, que Deus o tenha. Torcida aplaudindo. Começa o jogo Filipão, começa o jogo, essa é a final hein. Essa é a final, Lottega, essa é a final. Chegou a hora, chegou a hora. Que clima é esse irmão? Olha, isso aqui é Copa. É o Papo Compeiro. Hoje o Papo é Compeiro. Isso é ser Compeiro. Isso é ser Compeiro, Lottega. E o melhor podcast do Brasil é o Papo Compeiro. É isso. Quase um gol antológico de Luan Suárez. Que é que foi isso aqui, Lottega? Que é o seu histórico e a sua história. Meu Deus do céu, velho. Se o Suárez faz esse gol. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Colô! 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 Cara, é só pressionar a saída de bala do Flamengo, eles não tem zaga, tem que pressionar. O Flamengo tá sentindo a pressão, hein? Monoteg, Monoteg, é o seguinte, velho, eu tô feliz de ter visto o Kahneman jogar na minha vida, tá ligado? Que homem, que jogador é isso. Três minutos, o primeiro gol do Flamengo, esperamos que seja o primeiro e o único. Uma galera, uma galera, falou em 2x1, 3x1, eu acho que a gente ia realmente tomar gol, é difícil porque o Flamengo é muito melhor agora. Mas, cara, tem muito tempo aí, tem um ponto de um tempo, de um tempo onde a gente pode entrar na primeira, o problema é que a gente tá muito bom. É, Monoteg, e o gol novamente, uma saída estranha do Chapecó, velho. Por favor, Chapecó, por favor, treina. Não, não vamos botar culpa nele. Não bota que botar nele. Mas, vamos, vamos. O time tá mal. Vamos dar um pouco dos méritos pro Flamengo nesse gol, né? É, é. Pode ser pelo Flamengo, mas estamos checando ainda se teve impedimento ou não. É, calma. Meu Deus, calma. Meu Deus, calma. Ah, flicão, esforçante. Calma. Ufa! Impedimento, impedimento. Um pedido, impedido. Um pedido, um pedido, Felipe, um pedido. Impedido. Impedido, impedido. Por um pezinho, Felipe. Olha lá. Não tava impedido, é pênalti pro Flamengo, agora a situação fica bem complicada. Grande pode... Defender, será? Cara, esperamos, velho. Não aguento mais esse Gabi Bosta. Então chega! Vamos! 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 Vamos, meu! Vamos! Grande! Grande! Vamos! Vamos! Vamos, meu! Vamos! Grande! Grande! Só treinar a saída de bola! O pênalti está legal! Pegando o pênalti está legal! Vamos, gurizada! O pênalti acabou de pegar o pênalti! Pegou o pênalti! Mais um pênalti atendido por Gabriel Grande! O Grêmio está vivo! Vamos virar! Vamos virar! Não falhei pra ti, caralho! Vamos, meu! Que alívio! Que alívio, irmão! Cara, a gente merece ganhar esse jogo! Finalmente, o Renato viu que precisava colocar o cara de velocidade! Está lá! Ferreirinha vai entrar! Ferreirinha pode mudar esse jogo! Ferreirinha pode mudar esse jogo! Ferreirinha pode mudar esse jogo! Junovine para a entrada de Ferreirinha! Tá certo, né? Tá certo, velho! Tem que botar o time pra frente! Tomamos um gol, velho! Não tem o que fazer! Tem o ataque, velho! Ainda bem que o Renato alzou! Ele não costuma fazer esse tipo de jogo! No primeiro tempo ainda! A gente está sendo engolido pelo Flamengo! A gente precisa de ataque! Fim do primeiro tempo! E, cara, complicado pra caramba, Felipe! Olha! Simplesmente... Simplesmente um jogo difícil aí, Noteg! Mas... Cara, ainda acredito, Noteg! Eu não acredito! Deu uma mudada ali com o Ferreira, né, mano? Cara, deu uma mudada com o Ferreira, velho! O Ferreira, ele... Ele traz a velocidade que o Grêmio está faltando! Porque, cara, é o primeiro tempo! O primeiro tempo que faltou foi velocidade! E, cara, que bom que o Grêmio pegou aquela bola, mano! Porque... Deixou vivo aí na esperança! Deixou vivo, cara! Deixou vivo! Ainda dá pra... Cara, se a gente tomasse os dois a sério ia ser complicado! Ia ser muito, ia ser muito! Ainda dá, mano! Ainda dá! Aí, irmão! 2x1 está vivo ainda, hein, mano! Está vivo, mas está perigoso, hein! Está perigoso, mas acho que vai dar! Acho que vai dar ainda! Tem que jogar muita bola! Tá com o Ferreirinha? Tu acha que... Já mudou? Vai mudar? Tem uma assistência elevada! Está confiante? Mais ou menos! Mais ou menos! Ele deixou nós vivo agora! O pênaltis nós salvou agora! O grande! Salvou, mano! E tu aí, mano? Tu falou que ia ter um... Agora tu tá falando que vai ter... 2x1! Tem que virar! Tem que virar! Tomei! 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 Eu só vi o Suárez, tô tirando, não consegui ver o nosso direito, velho. Não consegui também ver, mano, o que aconteceu. Caraca, velho. Mano, que juiz desgraçado, mano. Pelo amor de Deus, mano. O que eu vi que aconteceu já, tá? Olha aí, fala aí, fala aí. Deram o cartão amarelo pro Kahneman. Faz assim. Essa bosta desse Clameman. O Kahneman não joga a próxima partida. Ele joga a próxima partida e o Clameman não para de cair e bater os jogadores no game. E o meu juiz não dá nada. Mais uma vez, o Flamengo sendo ajudado, né? Choro. Tá favorecido pela arbitragem mais. Não dá mais, velho. É uma vergonha torcer pro Flamengo, é isso? É vergonhoso. Torcer pro Flamengo é vergonhoso. Porque tu torce pro time no time. Porque o pessoal sempre ajuda, favorece os caras. É, gurizada. Onze minutos. Arbitragem ajudando apenas o Flamengo. Normal. Vamos ver o que vai acontecer aqui. O Kahneman já não joga na próxima partida. Tomou o amarelo injusto. O Kahneman está expulso. Agora já era. 14 minutos do jogo. Expulsão do Kahneman. Estamos sem zagueiro. Um zagueiro, né? Um zagueiro, né? Um zagueiro, né? Ou o Vini. O Vini, não. O Bruno Alves. O Bruno Alves. A reação do Renato ali, na hora que o cara foi expulso, mostra o quanto isso acabou nos prejudicando. Eu elogiei bastante o Kahneman no primeiro tempo, mas o problema é esse tipo de jogo. Ele vibra demais e acaba prejudicando também. Exige muito, né? E ele acaba se entregando mais do que devia. Mais do que devia, cara. Muitos vão criticar, realmente. Mas, cara, é a parte. Ter Kahneman também tem disso. Estou falando desde o início. Se é uma U aqui, será melhor. Dá ainda, mano. Dá ainda. Dá pra acreditar ainda. Dá pra acreditar ainda. Não tem que fazer. Um empate aqui. Sim, história lá depois. É, se ganhar é goleada, né? Mas tá difícil pra caramba, né? Agora o Kahneman expulso. O Grêmio tava melhor com dois atacantes tirando um zagueiro. Só que sem o Kahneman ali é complicado, né? Complicado demais. Complicado. Mas, né? Vamos ter o Broder. É, vamos ter o Broder aí. Vai dar pra virar, empatar? O que tu acha aí? Não, eu tô falando. Faz duas semanas. Vai ser 1x1 aqui, 0x0 lá. E vamos levar nos pênaltis aí. É isso aí, mano. Confiança. Confiança é tudo. Tá registrado, ó. Saiu o Cristaldo pra entrada de Gustavo Martins. 16 minutos. 1x0 pro Flamengo. Temos meia hora. Meia hora pra, de repente, conseguir um empate. E não, ou segurar pelo menos, né? Não tomar mais gol do Flamengo. E levar a decisão lá pro Maracanã. 2x0, 23 minutos. Como eu falei, era boa a gente conseguir pelo menos se segurar. Tentando com o jogador a menos. Levar 2x0 lá pro Rio, já é bem complicado. É, Filipão, não deu, mano. Não deu, Anteg. Não deu. Anteg, é um pouco vergonhoso. Pra mim é... Cara, desde que eu vim na arena, assim, vim muitos jogos. Pra mim é um dos jogos mais vexatórios que a gente já tive, assim. Mas, cara, eu acho que não vexatório pelo fato de, bah, fomos humilhados. Mas, cara, o time do Flamengo é muito superior, mano. Foi superior. É. O Grêmio, cara, não jogou nada. Principalmente o Suárez, mano. Não vimos ele em campo. É. Infelizmente, ele tentou, tava lutando, mas... Cara, não fez nada. Nada demais. Não fez nada a Suárez hoje. Exatamente, Anteg. Cara, eu também acho, Anteg. Que tem uma parada, que até eu tava falando no Walter ali, que eu fiquei refletindo. Olha isso, mano. Pra você do Flamengo. Você não tá vendo, cara? É, cara, é... Da raiva. Da raiva. O time totalmente flamenguista, provavelmente vão ver esse vídeo. Cara, vocês só torcem esse timinho de vocês de bosta por causa do... Da Globo. Da Globo. É, cara. Vocês tiveram muita ajuda. Mas, cara, não é sobre isso que eu ia falar. Vamos, Anteg. Eu acho que tem uma parada que acontece. Que, cara, sabe quando o Inter nos enfrenta? Olha lá. Eles enxergam, assim, porra, lá vem o Grêmio de novo. É o Grêmio de novo. Tá ligado? E eu acho que tá acontecendo. E eu acho que é a mentalidade que precisa mudar com a gente enfrenta o Flamengo, cara. A gente valoriza demais, mano. A gente tá conversando, Anteg. Cara, o Flamengo empatou com a América, entendeu? O Flamengo já não é mais tudo isso. Mas alguma coisa acontece quando o Grêmio enfrenta o Flamengo. Mas teve vários jogadores que não pereciam. O Flamengo venceram amarelo. E nada. Nada, nada, nada. Nada acontece. Como sempre. É isso aí, mano. Isso é Flamengo. Isso é Flamidia. Fazer o quê? Fala, irmão. É o terceiro jogo já do Bitelo. O Bitelo vem mal. O Bitelo tá com a cabeça lá no Liverpool já. Vá, cara. Tem que tirar ele. Troca. Não tem outro pra colocar. Pelo amor de Deus, cara. É sempre quando o Flamengo. É complicado, né, irmão? Deus, ele é complicado, cara. Olha o que os caras fizeram dentro da nossa casa. E o Kahneman. E aí, como é que vai ficar? E o Kahneman. E o Suárez também hoje. Suárez. 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 O Suárez tá que nem o Diego Souza agora. Queria arrancar Gramado. É. Complicado. Complicado. Valeu, cara. Valeu, mano.